Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero mostrar a minha plataforma de corte, a minha base de corte lá da Estúdio LeCrafts. Eu comprei essa daqui, finalzinho do ano passado, lá na Estúdio Office K. Se você tiver interesse também em comprar uma ferramenta como essa, eu vou deixar o cupomzinho de desconto pra você aqui na descrição deste vídeo, tá? Ela é bem bacana porque ela é feita de madeira, aqui embaixo ela tem umas almofadinhas pra ela não deslizar sobre a mesa. Ela tem, aqui na base dela ela tem uma régua e tem essa borboletinha aqui que a gente abre pra deslizar a régua, pra gente posicionar ela aqui pra poder fazer o corte do papel. Ela tem essa outra borboletinha aqui pra prender essa base. Essa base aqui de metal de proteção é aquela que quando você segura, ela não deixa você ter contato do dedo com o estilete. Eu, inclusive, já perdi várias pontas desse dedo, ó, cortando o papel. Duas vezes eu já cortei o meu dedo, cortando o papel só com a régua e essa base, ela acaba aqui protegendo a sua mão do corte, tá? Ela vem essa plaquinha aqui, pode ver que a minha tá bem gasta, eu já até virei ela. Ela vem com essa plaquinha aqui que você consegue trocar, tá? Quando ela tiver muito gasta, que é pra proteger a madeira. Então, ela é super interessante. E aqui a gente coloca o papel, por exemplo, eu quero fazer a medida, o corte em nove, nove centímetros. Vamos lá. Vou rodar aqui. Rodar aqui a borboletinha. Ela é bacana pra gente cortar o papel roller, papelão paraná, pra gente fazer os nossos minis. E pra cortar miolo e estrutura de mini também. Eu acho bem bacana. Dá pra você usar pra fazer cadernos, planners, agendas. Porém, o que eu tenho usado bastante aqui são os cortes pra fazer os mini álbuns, tá? Então, aqui eu já coloquei a medida que eu queria e vou vir só com o estilete, passar aqui, ó. E ela já corta no tamanho desejado. E aí, é só você usar para os seus projetos de scrap ou de caixas cartonadas. E eu recebi hoje a irmãzinha mais nova dessa pitiquinha aqui. Essa maior, que é um lançamento da Estúdio LeCrafts. Ela é bem grandona, ó. Vou fazer o comparativo dela aqui pra vocês, ó. Em relação a que eu tinha. Essa é bem maior, ó. Essa menorzinha, a medida vai até 25 centímetros. E essa maior vai até 34, tá? Aqui, o diferencial da pequenininha pra maior é que... A maior, ela tem a reguinha de corte e a reguinha de vinco. E aqui, deste lado, a gente tem uma cavidade que a gente consegue fazer o vinco do papel. Então, pra cortar, é a mesma forma da outra. Você coloca a reguinha na posição que você quer fazer o corte. Aqui, deixa virado pra você a base, né? Onde está escrito o corte. Vê a sua marcaçãozinha aí do tamanho que você quer cortar, dos centímetros que você quer cortar. Feito o corte, você vira a sua base. Aí, eu vou posicionar aqui, nos centímetros que eu quero fazer o vinco. Posicionar minha régua. Eu quero fazer um vinco de um centímetro. Vou posicionar aqui. Fechar minhas borboletinhas, apertar ela aqui. Posicionar o meu papel aqui. E fazer um vinco com o boleador, ou com uma caneta sem tinta, ou até mesmo com uma dobradeira. E aí, ele já fica com um vinco pra você fazer as suas lombadinhas dos caderninhos, dos mini álbuns, das suas caixas personalizadas. Eu achei super interessante essa proposta aqui do Lê, lá da Estúdio Lê Crafts. Achei bem legal mesmo. Confesso que quando chegou essa menorzinha, o ano passado, eu quis devolver. Pelo fato de que eu corto bastante papel pequenininho, ele andava correndo aqui. Deixei ela no cantinho, não usei. E agora, no comecinho de janeiro, eu voltei a usá-la novamente. Deu uma segunda chance pra ferramenta, porque eu não tinha gostado, queria devolver. Mas dei uma segunda chance pra ferramenta, pra eu poder usar. Porque eu via muitas pessoas usando essa ferramenta e porque eu não tinha gostado, né? Aí eu fui fazer novos testes com ela. E pra cortar papel roller, para os mini álbuns, é excelente. Você não erra a mão, você protege o seu dedo e eu super indico. Se você quiser comprar essa ferramenta, eu vou deixar um cuponzinho de desconto pra você aqui na descrição do vídeo. Lá da Estúdio Office K, da Karina. Fazer alguns vídeos pra vocês, né? De passo a passo, usando essa ferramenta aqui no canal. Tá bom? E eu gostaria de te pedir uma gentileza pra você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal. Você pode apoiar de várias formas. Curtindo, comentando, compartilhando. Compartilhando nos seus grupos de Facebook e de WhatsApp. Ou indo lá na loja, comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de R$5,38. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curta. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. Beijos. Tchau. Tchau.